Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que tá aqui na minha mão. Gente, que coisa mais linda que eu quero mostrar pra vocês. Olha, então, eu vou mostrar cada detalhe dessa bebezinha reborn pra vocês. Lembrando pra vocês que essa bebezinha reborn é 100% de silicone sólido. Sabe aquele bebezinho que é todo molhinho? Então, essa bebezinha reborn é 100% silicone sólido. Vou mostrar pra vocês cada detalhe dela, mas antes, vem fazer parte do canal Pava de Mel. Se inscreve aí, bem rapidinho, deixa aquele grande like e não esquece de compartilhar o vídeo que ajuda muito. Primeiro de tudo, já começa mostrando o cabelinho dela, gente. O cabelinho dela é implantado fio a fio. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Ele é implantado fio a fio e o cabelinho dele é o Morré. Pra quem não sabe o que é o Morré, gente, o Morré, ela é uma lã, né, da alpaca. Então, tem um toque bastante real, parecendo mesmo um toque de um bebezinho, assim, recém-nascido, né? A sobrancelha também dela é implantada. A boquinha dela, gente, é aberta. O toque é bem suave, mas bem suave mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, uma riqueza de lindeza. O pezinho dessa bebê. Sabe um pezinho que parece mesmo um pezinho de um bebezinho real? E nem é só aparência, gente, o toque também. Quando você pega no pezinho, dá a sensação de que você tá pegando de um pé de um bebê de verdade. Gente, olha como é molinho. Eu tô apaixonada. Olha pra esse calcanhar, gente. Olha pra isso que coisa mais linda. Olha que graça. Então, gente, é todinha assim o corpinho dela, né, muito linda. Vou deixar mais vídeos aí pra vocês olharem, né, ela sem a roupinha. Eu vou deixar aí também, é na descrição do vídeo, ela sem a roupinha, pra vocês verem como que é linda, né. O corpinho dela é bem realista, parece mesmo com um bebezinho real. Mas vamos lá pra roupinha. Ela vem com essa roupinha rosa, esse macacãozinho muito lindo, por baixo. E por cima, vem com esse vestidinho, gente. Olha! Olha que lindeza! Olha que princesa, gente! Então, e veio com essa manta que tá aqui atrás. É... Olha a manchinha. Vai também com a chupeta. Gente, eu vou tirar aqui também a luvinha dela, pra vocês verem a mãozinha como que é linda. Pera aí. Aqui a luvinha, olha. Olha pra mão desse bebê. Gente do céu! Os dedinhos são soltos. Olha pra isso, olha. Toda molinha. Olha pra aqui. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha, gente, que maravilha! Olha, gente, que coisa linda! Fala a verdade, se não é pra se apaixonar. É pra se apaixonar. E o peso dela? Eu vou falar pra vocês agora um pouquinho sobre ela. Primeiro, eu vou falar o tamanho, né. Essa bebezinha Reborn, ela tem 50 centímetros. Então, meio metro, gente. É bem grandinha, né? Ela tem o tamanho de um bebê assim, bem grandinho. E o peso é 4,5 kg. Então, é uma bebezinha pesadinha. Uma Reborn é 100% original. E eu só tenho que falar, gente. A nota é 10. É linda, muito linda. E aqui está, gente. Essa bebezinha Reborn que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Se vocês amam Reborn, comentam aí o que vocês acharam. O que acharam dela, né? Se acharam ela muito bonitinha. Se acharam ela realista. Deixa aí nos comentários, né? Então, é isso, gente. Essa é a bebezinha Reborn, toda de silicone sólido. Que eu vim trazer aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou encerrar o nosso vídeo. Vou deixar no canal aí mais vídeos dela aí, né? Ela com o corpinho, sem a roupinha. Pra vocês verem como o corpinho é todo molinho. E também tem uma parte de um vídeo aí dando banho nela. Pra vocês verem como é bem realista. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Cheira no coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.